Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Antes de mais nada, deixe o seu like e se inscreva! Top 10 projetos de restauração que deram errado Recentemente o mundo assistiu o horrorizado a Catedral de Notre Dame em Paris e nenhum incêndio que causou grandes danos ao prédio centenário. A Catedral também abrigava muitos tesouros artísticos e artefatos, alguns dos quais foram danificados no incêndio. Restaurações da Catedral estavam em andamento no momento do incêndio e os investigadores procuram saber se isso pode ter contribuído para o incidente, que se acredita ter sido causado por um curto circuito elétrico. Muitos de nossos tesouros mundiais estão alojados em salas climatizadas e de luz controlada, em museus e galerias especializadas. O trabalho de restauração necessário é frequentemente realizado por equipes de especialistas, que preservam meticulosamente essas obras de arte e artefatos para o futuro. No entanto, tem havido uma série de restaurações nos últimos anos que causaram historiadores de arte e de arquitetura se perguntarem o que eles estavam pensando. No passado, essas falhas de restauração podem ter sido ocultadas de vista. Mas amantes da arte e da história de hoje, no entanto, são rápidos em levar as mídias sociais para compartilhar alguns desses desastres. Muitos foram o trabalho de amadores bem-intencionados, enquanto alguns projetos problemáticos foram o trabalho de profissionais. Eles dizem que a arte está nos olhos de quem vê. A fresco Monkey Christ Monkey Christ, tradução literal Jesus Macaco, por causa de sua aparência, é provavelmente a mais conhecida tentativa de restauração de arte, tendo alcançado infâmia mundial através das mídias sociais. Em 2012, o famoso afresco Ete Homo, do pintor espanhol Elias Martinez, na igreja de Borja, estava começando a parecer um pouco de lapidado. Então, uma paroquiana na igreja da pequena aldeia decidiu dar uma reformada na obra de arte. No entanto, não apenas a congregação, mas também o resto do mundo ficaram horrorizados quando o trabalho de Cecília Gimenez foi revelado. A obra original era quase irreconhecível, agora apelidada de Monkey Christ. O trabalho de restauração mal feito se tornou viral. A coroa de espinhos de Cristo parecia mais um chapéu de lã, e os traços faciais tinham pouca semelhança com o trabalho original de Martinez. As características originais tinham sido completamente obliteradas. Em uma reviravolta estranha de eventos, Gimenez realmente fez a cidade dela um enorme favor, porém não exatamente da maneira em que ela pretendia. A tentativa de restauração mal feita do octogenário no afresco tornou-se tão famosa que agora é uma grande atração turística. Atrai muito mais visitantes para a pequena cidade espanhola do que antes. Uma ópera cômica foi ensinada até mesmo na cidade de Borja para comemorar o trabalho fracassado de Gimenez com o trabalho de restauração artística. Madonna and Child Também na Espanha, esculturas em madeiras do século XV e XVI em uma igreja em Ranadório receberam uma atualização que os especialistas em arte rotularam como um desastre. Embora as estátuas tenham sido restauradas profissionalmente 15 anos antes, um paroquiano bem intencionado imaginou que as esculturas de madeira poderiam ter um toque de cor para iluminá-los. Depois de convencer o padre a deixá-la levá-la para casa por um tempo, ela começou a trabalhar nas estátuas. Por mais de um ano, ela trabalhou para pintar meticulosamente duas esculturas da virgem e criança e uma de São Pedro para dar a elas um toque mais moderno. O resultado final revelado em 2018 foi comparado a brinquedos infantis, com uma das esculturas de Maria que se assemelham a uma boneca. Na outra, a mãe de vestes de Cristo estava com uma roupa cor-de-rosa perrante, com o bebê Cristo usando vestes verdes escabrosas. Enquanto o artista dizia que ela as pintava o melhor que podia, os historiadores de artes estavam furiosos. Autoridades questionaram o porquê de um restaurador inexperiente foi autorizado a remover os artefatos da igreja para realizar a transformação. Várias camadas de tintas domésticas comum foram usadas para decorar as estátuas. Não ficou claro se as esculturas que tinham enorme valor histórico e artístico poderiam ser recuperadas. Estátua de São Jorge Uma escultura de madeira de São Jorge com 500 anos de idade, a cavalo, ficou por muitos anos em recesso nos fundos de uma igreja em Estela, no norte da Espanha. A escultura estava em boas condições, embora um pouco suja, quando o padre da igreja de São Miguel de Estela contou com a ajuda de um professor de arte local para restaurar a relíquia em 2018. Uma oficina foi contratada para limpar a estátua. Durante o processo, a relíquia histórica também foi repintada. Parece, no entanto, que um pouco mais de dever de casa havia sido necessário para o projeto. Uma nova pintura brilhante deixou a escultura do século XVI mais parecida com o personagem da Disney, provocando perguntas sobre a restauração amadora no tesouro histórico. As autoridades investigaram se a escultura poderia ser restaurada com sucesso. Temia-se que a intrincada pintura original pudesse ser perdida sob as camadas de reboco e pintura moderna. Escultura de Buda O trabalho de restauração de estátuas históricas de Buda na província chinesa de Sichuan foi objeto de desprezo quando as fotos foram divulgadas nas redes sociais mais de 20 anos após a sua conclusão. O templo budista, que remota a dinastia Song, é esculpido em uma montanha na cidade de Aniue. Não é apenas um local sagrado para os moradores, mas também um local de importante significado histórico e cultural. Em 1995, os moradores reuniram seus recursos limitados para restaurar os artefatos antigos. Parece que os moradores bem-intencionados geralmente acreditam que estão protegendo e cuidando das relíquias. Foi até que um entusiasta de relíquias culturais visitando as cavernas sagradas da região chegou ao local que os especialistas ficaram cientes da desastrosa restauração. Fotos postadas em sua conta de mídia social em 2018 receberam duras críticas. Os artefatos foram transformados em estátuas parecidas com desenhos animados. As antigas relíquias de pedra receberam uma pintura vistosa, com alguns comentaristas comparando a Aurela de Buda a um pirulito gigante. A autoridade do governo já estabeleceram diretrizes mais rígidas para evitar mais restaurações amadoras. Mosaicos romanos na Turquia Parece que até mesmo os especialistas arqueológicos não estão a salvo da questão sobre a restauração de valiosos tesouros no mundo. O Museu Turco foi criticado em 2015 por seu trabalho de restauração de uma série de mosaicos romanos. Acredita-se que os azulejos e cores imprecisas mudaram a aparência dos famosos painéis do século II. As fotos mostram diferentes significativas em alguns dos mosaicos após o trabalho de restauração. Especialistas em artes alegaram que os mosaicos eram caricaturas de seus antigos seres e que obras de arte valiosa foram arruinadas. Os restauradores argumentaram que a imprensa turca havia manipulado as imagens para distorcer as diferenças nas fotos antes e depois. O ministro da Cultura da Turquia suspendeu o trabalho de restauração no museu enquanto se aguarda uma investigação sobre os mosaicos. A máscara de Tutankhamon A máscara funerária de Tutankhamon é um dos maiores atrativos turísticos do Cairo. No entanto, um trabalho de conserto fracassado no artefato de 3 mil anos de idade viu o número de funcionários no museu enfrentando acusações criminais em 2016. No ano anterior, a barba azul na máscara tinha se desprendido por razões desconhecidas, com inúmeras tentativas para reparar o artefato. Grande quantidade de cola inadequada foram empregadas no trabalho de reparo. Objetos afiados foram usados na tentativa de raspar o excesso de cola, arranhando a máscara. O resultado final foi uma articulação muito óbvia na qual a barba estava presa, cercada por um resíduo de cola. Uma equipe de especialistas em conservação alemãs foi chamada para reparar os danos, restaurando a barba de Tutankhamon antes de retornar à exposição pública. Afrescos chineses de Shaoyang Os afrescos chineses em ruínas ficaram mais parecidos com uma tira de desenhos animados após uma restauração em 2013. Localizados no templo Yunjie, em Shaoyang, acredita-se que os afrescos datam de 300 anos da dinastia Qing. O custo da delicada tarefa de restaurar os morais originais estavam além do orçamento do pequeno templo, de modo que uma empresa local foi chamada para realizar os reparos mais baratos. Os afrescos de 300 anos foram simplesmente pintados com figuras novas e coloridas da mitologia taoísta. As novas pinturas não tinham nenhuma semelhança com os morais originais. Os resultados, semelhantes a desenhos animados, incitaram a fúria na destruição desses antigos tesouros quando as imagens começaram a aparecer nas redes sociais. Castelo de Matreira As forças da natureza estavam lentamente erodindo o Castelo de Matreira, no sul da Espanha. As partes remanescentes do castelo, listado como patrimônio, começaram a entrar em colapso. O castelo tem uma rica história que remonta ao século IX e foi declarado um local de importância cultural pelo governo espanhol em 1985. Em 2016, os moradores de Cadiz ficaram horrorizados com o resultado depois que os proprietários do castelo empregaram arquitetos e construtores para restaurar o local. O trabalho de restauração estabilizou a estrutura restante, ao mesmo tempo que forneceu uma ideia de como o castelo original podia ter sido. No entanto, a combinação da antiga alvenaria com materiais modernos caiu de cara com os habitantes locais, que sentiram que o castelo havia sido arruinado. O projeto para preservar a antiga ruína acabou ganhando na categoria Preservação dos Prêmios New York A Plus Arctizer. Castelo Okakli Ada Um antigo castelo na Turquia foi comparado a um personagem de desenho animado popular quando o trabalho de restauração foi revelado. Acredita-se que o castelo tem olhado o mar negro desde os tempos bizantinos. Após centenas de anos de negligência, as autoridades locais sentiram que era hora de empreender o trabalho de preservar os restos do castelo. O trabalho de restauração do castelo levou vários anos para ser concluído. Obras de pedra, janelas e ameias foram reconstruídas e a estrutura foi estabilizada. No entanto, o castelo recém-reformado foi ridicularizado nas redes sociais em 2015. Muitos comentaristas notaram que as janelas fizeram o castelo parecer uma representação do Bob Esponja. Santo Antônio de Padoá Em 2018, os paroquianos de uma igreja colombiana ficaram indignados quando uma restauração orçamentária na estátua de seu santo padroeiro o deixou parecendo estar usando maquiagem. A estátua de madeira do século XVII, de Santo Antônio de Padoá, em Soledad, precisava desesperadamente de reparos. A pintura da estátua estava desbotada e os cupins tinham começado a devorar partes da madeira. Assim, o artista foi contratado para repintar a estátua a uma taxa modesta de apenas 328 dólares. Após a pintura, frequentadores da igreja furiosos levaram para a mídia social para exibir as fotos de seu santo padroeiro antes e depois. O resultado final deixou tanto Santo Antônio quanto a criança que ele está carregando com uma maquiagem berrante, não de acordo com os ícones religiosos. Os moradores ficaram indignados com o fato de Santo Antônio agora parecia bastante afeminado. Os especialistas em restauração acreditavam que as técnicas necessárias para pintar a escultura de madeira não haviam sido seguidas. Música 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 Música